What Speaks, o que é o What Speaks? Será que dá mesmo pra ter uma renda extra com o What Speaks? Será que esse What Speaks vale a pena, né? É seguro? É o que o pessoal tem perguntado e nesse vídeo aqui eu vou te relatar tudinho aí sobre o What Speaks, principalmente como ele funciona, que o pessoal ainda tem muita dúvida, tá? Também já vou te deixar o site oficial do What Speaks na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, só que aqui ao longo do vídeo, é um vídeo curto, eu além das informações importantes que eu tenho pra te passar, eu também tenho um alerta, então fica aí comigo. What Speaks, bom pessoal, o que é o What Speaks, tá? O What Speaks é um aplicativo que foi criado aí pra facilitar a tua vida aí, por quê? Grandes empresas precisam sempre aí de passar tarefa pra pessoas que querem aí fazer uma renda extra pelo celular e olha o que que eu tô te dizendo, é renda extra, tu não vai ficar rico com esse tipo de aplicativo, não. Mas o que que acontece? Depois que foi criado o What Speaks, essa renda extra pode crescer muito e eu vou te explicar por quê. Porque antes, quando tu conseguiu uma empresa aí pra fazer tarefas, tu demorava um tempo, então tu ganhava pouco, né? Então, às vezes, tudo claro, a maioria tá trabalhando, vai lá, faz uma tarefa, vê um site, emite uma nota fiscal, daí tem que ver como é que é feito. Com a criação do aplicativo What Speaks, o que que acontece? Vai ser tudo automatizado. Então, essa tua renda pode ser sim uma bela renda extra, porque o próprio aplicativo vai gerar pra ti e tu vai atender aí uma empresa num piscar de olhos, tá entendendo a diferença? Então, o What Speaks vale muito a pena aí. E outra, o que é legal é que não tem idade aí pra te utilizar ele, qualquer pessoa pode usar. Outra coisa interessante, dá pra Android e dá pra iOS também, né? Uma dica importante é que quando tu adquirir o What Speaks, coloque um e-mail válido que tu esteja utilizando. Muita gente acaba esquecendo o que que é o e-mail, ou tem muito e-mail, coloca, troca um com o outro, né? Então, preste muita atenção, porque o e-mail é muito importante pra ti se registrar. Feito isso, vai vir ali onde tu colocar os teus dados, te explicando isso que eu tô te falando, como funciona, e tu vai receber ali tudo automático no teu WhatsApp e vai automatizar todo esse processo aí pra te ficar fazendo essas tarefas. Então, sim, por isso que o What Speaks funciona, né? É seguro, só que nem tudo são flores. Eu te disse no início do vídeo que eu tinha que te dar um alerta, e eu realmente preciso. O que que tem acontecido aí? Como o What Speaks tá pagando, tá funcionando, é um método, né, legal, tem sites enganosos aí copiando, dizendo que é o What Speaks esse que eu tô te falando, e não é o oficial, e eu não posso te garantir nada, né? Então, o What Speaks, o oficial, eu tô te deixando fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Até mais!